já está conosco, o CV Arte Madeira já está conosco, Albi T. Coutinho, Ricardo Morcegão, meu amigo, muito obrigado pela presença, está a mil a nossa feira, mega feira robista, dia 9 de julho em São Paulo, a mil. Os espaços todos vendidos, o pessoal lá na frente querendo, eu quero uma vaga, eu quero uma vaga, vai ser um sucesso. Vamos tentar chegar lá junto. Erenildo Antunes está aqui conosco, João Ramos, José Vilardo, Andréa Konzati, depois tu coloca para nós o link do nosso curso, que hoje eu vou falar apenas do nosso curso. Mariana, boa noite, queridos, muito obrigado pela minha parte, Jorge, jesuíno, deixa eu voltar aqui, Wander, som, Pimenta da Silva, eu leio assim porque é muito pequenininho as letrinhas ali, ai gente, Paulinho Teixeira, Ricardo Morcegão, vamos arrebentar com a mega feira, espero todos. então, gente, em São Paulo, dia 9 de julho, entrem lá no Mega Marceneiros, ou aqui no perfil do Instagram, que vocês vão ver o que vai acontecer em São Paulo. pessoal da Marcinaria, aqueles nomes assim, que a gente admira, que a gente respeita em Marcinaria, então vai ser muito legal, tem fornecedores, grandes marcas vão estar lá, porque a gente pôde perceber, então vai ser muito legal, gente, pessoal de São Paulo, pessoal que estiver indo a São Paulo, passem lá, porque não vão perder, né? Erenildo Antunes, boa noite, Barra Mansa do Rio de Janeiro, muito obrigado. Deise Edira, nossa parceira, já de muito tempo, está presente aqui conosco, Cala Marque, está aqui, Ananda Gás, está aqui do meu lado, botou ali embaixo, fixado ali, o link para o nosso curso, Marcinaria Rota 66, Terezinha Gonçalves 587, Ivaldo Oliveira Recife, Pernambuco, está aqui conosco, boa noite, Pernambuco, já fomos no Rio de Janeiro, como eu não vi tu? Ah, a Paula também está aqui, mas não está aqui, não entrou, né? Terezinha Gonçalves, Francisco de Menezes, está aqui conosco. vou começar falando, já comecei falando lá da Mega Feira, Robismo, lá do São Paulo, dia 9 de julho, entrem lá no perfil, Mega Marcineiros, gente, e participem, porque vai ser um espetáculo. Martins Marise, Hernando GM, Francisco de Menezes, já falei, o que? Estamos recebendo aqui no YouTube, está fixado ali, pela nossa colega Ananda, um link para o nosso curso de restauração. Ananda, arruma aqui para mim, por favor. É, Ananda? Foi? Como é que a gente tira essa, às vezes eu me atrapalho com a tecnologia aqui um pouco, né? Como é que a gente bota para baixo essa, que não fique toda a tela? Quer dizer, tu subiu ali, ficou toda a tela com os nomes. Pois é, nunca vi acontecer. Pois é, também não. Aí, pronto, já resolvemos aqui o problema técnico. Então, vamos subir de novo aqui, onde é que a gente tinha parado. Léo, Tabas e Afins, Martins, Maris de Jufalei, Léo, Tabas e Afins, também estão aqui conosco no Instagram. Vou começar falando, antes que o pessoal comece aí a nos bombardear e trocar aquela ideia fantástica aí sobre marcenaria, restauração, madeira e tal, eu vou começar falando do nosso curso. O nosso curso está com inscrições abertas, pré-inscrições, tá, gente? Nós já estamos com um número bem significativo de pessoas bem inscritas. a gente fez um módulo um pouquinho diferente, um módulo diferente este ano. Até o ano passado a gente fazia direto a inscrição, o pessoal fazia matrícula, hoje é direto lá. Esse ano a gente resolveu nessa primeira edição fazermos, então, as inscrições, uma pré-inscrição para a gente poder entender melhor o número de pessoas e tal, conversar melhor com as pessoas, tá? Então, André Bruni entrou aqui conosco, M. José nascia aqui conosco, então, nós precisamos fazer a pré-inscrição, quem estiver interessando, Tintas T-Docs começou a servir você. Vejam só, Tintas T-Docs. Rafaela, hoje de tarde conversei com a Rafaela, lá da T-Docs, muito obrigado pela presença e está aqui conosco na nossa live nos prestigiando. T-Docs é um dos grandes fabricantes aqui da nossa região. Estamos conversando sobre isso porque está aqui conosco Tintas T-Docs. Fabrica vários produtos, entrem lá no perfil que vocês vão conhecer, certo? Muito obrigado pela presença. Monemaria, Lúcio da Paz, Robson Silva de Araújo, Madeira Velha está aqui conosco, Madeira Velha, boa noite. Uma vez eu me enganei aqui porque os elecrens são muito pequenininhos, era Madeira Velha, eu disse, pô, Madeira na veia? Não, mas não era, era Madeira Velha. Boa noite, meu amigo, muito obrigado pela presença. Charles Roberta, Charles Roberta, não. Câniga, cutelaria entrou. Aliás, eu falei uma vez aí numa outra live e eu sou um fã da cutelaria, pena que eu não consegui fazer. A gente está fazendo umas facas aqui na piscina, nem vou contar aqui perto da Paula para ela, que ela briga comigo, mas a gente está fazendo umas facas aqui com serras, antigas serras que não funciona mais, não funciona mais, Oliveira Lindo, Joelton Barbosa, Cagai Cutelaria, desculpe se eu não estou dizendo o nome bem certinho ali, mas é isso, Helio Brusa, e a gente está fazendo umas facas, vou mostrar a vocês aqui uma, isso aqui é de uma serra, uma serra circular, eu fiz uma para mim e a Paula fez, a Paula ganhou uma outra de presente, então a gente está fazendo umas facas assim, pega-se a serra, se corta as serras, vou mostrar que precisa, os pedaços, são serras antigas, que não tem mais como usar, já racharam, tiveram algum problema, e a gente está cortando e fazendo umas faquinhas, mas eu, ó, Cagai Cutelaria, a pronúncia está correta, muito obrigado, essas facas vão ficar show, não, na verdade é assim, a minha e a da Paula, que a gente fez, já há muito tempo, a minha é impossível, é uma faca fantástica, porque esse aço das serras, ele tem alguma coisa que não perde o fio, não perde o fio, a gente fica cortando, 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 só dá uma chairadinha ali e o fio está de volta, quer dizer, é fantástico, tem até uns dentes lá, mas ela continua cortando, então nós vamos, breve nós vamos colocar na nossa lojinha, umas facas aí, de nossa autoria, não querendo entrar aí na tua área aí, na cutelaria, mas enfim, vamos fazendo, né, o Ivaldo de Vezir está mandando um monte para a Paula, Ivaldo Oliveira, de Castanavé, mandou para mim primeiro, depois ele mandou para o Valda, boa noite, Ivaldo. Oi, todos bem? Essa é a Paula. Percy, Percy Cornelius, muito obrigado pela presença, Percy é um grande parceiro, está fazendo um trabalho fantástico aí na área de restauração de móveis, restauração de objetos de madeira, Udi, Pecker Arthiago, está aqui conosco também, eu estava falando, antes de entrar, o nosso parceiro lá, disse que sim, vai ser um sucesso, as nossas facas, vamos fazer, é bem simples, a gente corta ali com a máquina, fácil de subir e tal, não é uma coisa elaborada assim, que nem os coteleiros fazem, a lei de nascimento, boa noite Paula, mandou um boa noite para a Paula, a Paula já está indo embora, vou ficar só eu aqui, mas gente, é o seguinte, Almir Pertinas, também está conosco, agora vamos conversar um pouquinho sobre o nosso curso, eu estava falando, o nosso curso tem inscrições abertas até o dia 30, pré-inscrições, na verdade gente, não encerra dia 30, até o dia 30, quem fizer a sua pré-inscrição, até o dia 30, ganha um desconto de 10%, certo? Então, entre lá na bio do Instagram, tem lá um link, entre lá, clique lá no curso online, indica a exploração, faça a sua pré-inscrição, e a partir daí, vocês, a partir do dia 30, dia 1º, a gente já vai mandar as orientações para vocês fazerem a matrícula que é feita numa plataforma chamada Hotmart, que é uma plataforma internacional, reconhecida internacionalmente, que é onde a gente hospeda o nosso curso, exatamente em função da segurança, porque o curso fica lá por dois anos, para quem quiser usar durante todo o tempo, então, é muito importante a gente ter essa segurança. Esse curso tem 20 aulas que foram gravadas, dessas 20 aulas, nós temos também cada grupo, são quatro grupos de cinco aulas que nós vamos liberar gradativamente, e também, cada grupo de aulas tem uma apostila, com todo o conteúdo ali devidamente apresentado. Nós temos uma live, então, nós vamos do dia 1º até o dia 10, as matrículas efetivas, dia 11, a gente constitui um grupo de WhatsApp que vai nos acompanhar durante toda a trajetória do curso, dia 12, a gente faz a primeira live, que a gente chama de live de abertura. Não é uma live assim que a gente vai tratar muito de conteúdos, a gente vai tratar mais da apresentação do curso, explicar como é que vai funcionar e tal, mas é uma live fechada, apenas para os nossos parceiros que estiverem no curso. A partir daí, a gente libera cinco aulas. Na outra semana, na semana seguinte, a gente faz mais uma live para tratar daquele conteúdo que foi apresentado naquelas primeiras cinco aulas. Aí a gente tira todas as dúvidas e essas dúvidas, elas já se apresentam ao longo da semana através do nosso grupo permanente de WhatsApp que a gente vai ficando com esse grupo a partir daí. Aí depois a gente libera mais cinco aulas e assim sucessivamente. Este ano, nesta edição, a gente vai fazer uma novidade. Nós vamos colocar três aulas bônus, que são aulas que a gente vai aprofundar em um determinado assunto. Nós temos a questão relativa a acabamentos, por exemplo, nós vamos falar de essa parte de polimento, que é uma coisa que o pessoal pede muito e está sendo bastante discutido e conversado aqui com os nossos parceiros do canal. Essa questão do uso da lixa, quer dizer, até que grau vai e tal. Isso é muito legal da gente conversar. Nós vamos fazer uma sobre laminação e um terceiro tema a gente vai ainda definir com vocês, ou seja, com os amigos que se inscreverem. Carlos Eduardo Domizael, Reserva Silva, Gouveia 842, Luciano Mostelman, Almir, eu já tinha apresentado, vamos ver quem mais está aqui, Vito Hugo Fomont, está aqui conosco no Instagram. aqui no nosso YouTube. Então está o Ivaldo, o Persi, Mandre 109. Boa noite, parabéns a toda a equipe Madeira Prima e referência sobre o tema restauração. Muito obrigado, a gente fica, a gente, cada vez que vem esses comentários, a gente fica com mais responsabilidade. Mariana Bertolucci, Mariana Bertolucci, eu tive a honra de ser subordinado. A Mariana Bertolucci, uma jornalista aqui de Porto Alegre, tem, entre outras coisas, uma revista, hoje em formato digital, a revista Bá, e a Mariana, eu tive a honra de servir sobre o seu comando, eu sou jornalista e a Mariana também foi minha chefe durante algum tempo, tivemos um trabalho muito legal, muito bem-vindo, Mariana, obrigado pela presença, quinta honra aqui nesse nosso modesto espaço. A Celina Pereira, boa noite, professor, gratidão sempre, muito obrigado, Celina, pela presença, Marinaldo, amei, boa noite, Garanhuns, Pernambuco, a gente vai longe, a gente sempre vai longe, Pernambuco, aliás, Recife é uma figura, não é Garanhuns, mas Recife é uma cidade que eu gostaria muito de conhecer, uma hora dessas a gente vai programar uma viagem aí para a Nordeste. Bom, dentro do nosso curso, então, gente, nós vamos ter essas atividades que eu coloquei antes, 20 aulas gravadas, 5 mentorias, essas mentorias estão em média de 2 horas, vão ser todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Esse horário e o dia da semana, a gente já marcou com uma certa antecedência, e se por um acaso houver algum problema, a gente pode negociar isso quando o grupo estiver fechado. Então, até dia 30 para inscrições, do dia 1º até o dia 10, efetivamente, as matrículas, e aí no dia 12 começamos o nosso curso aqui com a nossa primeira mentoria. Janaína Celina, Luiz Sibim, Pado Abona, que está aqui conosco, José Maria Silveira Zacarias, boa noite, Cré, boa noite, Paula, mais uma ótima live. Bom, falamos então desse nosso curso online de restauração de mortes. Vão ali na bio do Instagram, ou aqui, está fixado aqui, nosso colega Nanda fixou aqui no nosso, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, está fixado ali, clique naquele link, faça a sua prescrição e vamos fazer essa jornada que é uma jornada muito legal, uma jornada de muito aprendizado para nós e tenho certeza que os nossos parceiros que vão frequentar o curso. A gente já fizemos várias edições desses cursos, depois nós vamos fazer uma segunda, uma outra edição, um segundo curso em 2022, que vai ser o curso de acabamentos. E eu também tenho uma outra, Rafa Urives, muito obrigado pela presença, Ivane Meirelles está aqui conosco, Rafa Urives está aqui, muito obrigado pela presença, meu velho, Cláudio Matos aqui no YouTube. Nós vamos fazer mais adiante, provavelmente abril, final de abril, o nosso curso de acabamentos. E eu tenho uma novidade, que na verdade eu falei na outra live, nós estamos fazendo um curso presencial em São Paulo a partir do mês de abril. No final do mês, agora no dia 30, começa efetivamente o curso com uma aula online, onde vai apresentar todos isso. Mas esse curso é feito, comandado pelo Templo da Arte, o Centro Técnico do Templo da Arte. Eu irei durante um final de semana por mês para São Paulo para que a gente possa fazer as nossas aulas presenciais. E além disso, esse curso tem aulas onlines de história do imobiliário. Não vou ser eu que vou dar, mas é muito legal a gente acompanhar essa questão da história do imobiliário. Ou seja, a gente se qualificar para entender exatamente o papel do móvel, entender a sua época, entender, enfim, o seu aspecto cultural. Porque o móvel traz consigo uma coisa muito cultural. Tanto é que nós temos as casas dos anos 30, as casas dos anos 40, o seu imobiliário característico de cada época, isso é muito cultural. A gente até pensa em fazer um breve curso aqui também no futuro, mas ainda não chegamos nesse momento. A Robson, Ivan Meireles, Marchetaria Begiato, Marchetaria é uma das coisas, é uma especialidade da marcenaria, que é um dos trabalhos mais fantásticos. Conheço alguns que trabalhavam em marchetaria, alguns faziam inclusive fotografias, reproduziam fotografias. Tem as marchetarias geométricas, florais e tal, que são muito presentes em alguns tipos de imóveis. e isso é muito legal da gente conhecer também. Muito obrigado pela presença. Bom, gente, esse curso em São Paulo, para quem tiver interesse, procure o Centro Técnico Templo da Arte. É ali no bairro Ipiranga, que as inscrições estão abertas. Leonardo Afonso 76, vou tirar o nome, só Leonardo Afonso, né? Boa noite, rapaziada, muito obrigado pela presença. Leonardo Afonso é um dos mestres da Marcinaria do Brasil. Uma das suas especialidades é o acabamento ao óleo. Inclusive, há pouco tempo, junto com o Stopalab de São Paulo, o Leonardo Afonso promoveu um curso sobre acabamentos ao óleo. Parece que vem uma segunda edição, aí e tal, né? O pessoal está pedindo aí o Leonardo Afonso. É um dos especialistas, né? vai estar lá também na mega-feira do dia 8, no dia 9 de julho, em São Paulo, que vocês vão ter oportunidade de conhecer o trabalho, né? Ó, esperando por ti, São Paulo. É, a gente vai tentar ir, né? Leonardo Afonso, vamos tentar ir nessa feira, porque eu acho que é um encontro fantástico. Rafael Bueno está aqui conosco também, Marcinaria do Manão, também está aqui conosco. O importante, essa feira vai reunir, pelo que a gente pôde já acompanhar aí com o Morcegão, com o pessoal que está organizando aí, mega-marcineiros, vai estar presente assim a nata da maçonaria no Brasil. Gente que vem do Nordeste, gente aqui de São Paulo, nós daqui do Sul, provavelmente, vamos estar por lá, pelo menos, vamos tentar chegar, e é um congraçamento, porque eu tenho falado umas coisas, e às vezes as pessoas ficam, o cara está meio louco, mas é assim, todas as profissões, todas as áreas de profissões têm as suas redes, e eu acho que a gente está formando no Brasil redes de marcineiros, porque a marcenaria, ela representa, o pessoal diz a arte da marcenaria, na verdade, existem artistas na marcenaria, mas é uma indústria, é um negócio, é um trabalho, e a gente está conseguindo montar uma rede bem legal, para trocar essas ideias, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos com o pessoal de Pernambuco, nós estamos com o pessoal do Rio de Janeiro, nós estamos com o pessoal de Santa Catarina, pessoal de São Paulo, ou seja, as pessoas vão chegando e vão se apresentando aqui, e a gente vai conversando, então, nós temos muitos amigos em Minas Gerais, nós temos amigos do Espírito Santo, nós temos amigos de fora do Brasil, que sempre participam das nossas lives e comentam, participam lá dos nossos programas lá aqui no YouTube, então, acho muito legal isso aí, né, Charles Tasso, vamos ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho, Arima Teia, Medeiros, se eu tiver errado, Jonathan Moreno Arte, Charles Tasso, eu vou citando o pessoal que vai entrando aqui só para a gente ir agradecendo a presença aí de todos vocês. Então, gente, quem tiver alguma questão aí para nós começarmos o nosso debate, a nossa troca de ideias, a gente já, há poucos dias, na nossa outra live, a gente se estendeu, inclusive, fomos para quase oito e meia, porque o pessoal começou a trazer uma série de questões e tal, para a gente trocar essa ideia, foi uma live bem interessante. Então, estou às ordens aí dentro do possível para a gente ir conversando sobre marcenaria, sobre essa parte de restauração de imóveis que é muito legal. Pois bem, também está aqui conosco o Ricardo Albany. Um, perguntam, eu vou falar dos nossos cursos, porque são dois no momento que a gente está falando para vocês. O primeiro é o nosso curso online. Esse curso online, ele tem uma característica muito legal, que é o nosso grupo do WhatsApp. Nós, o nosso primeiro curso online foi ano passado, 2021, já, início do ano, e formamos o nosso primeiro grupo. E esse grupo está ativo até hoje. até hoje, as pessoas interagem, conversam, trocam ideias sobre marcenaria, sobre restauração, mostram lá os seus trabalhos. A maioria dos nossos parceiros dos cursos continuaram trabalhando, continuaram trabalhando com marcenaria, com restauração, especificamente em restauração. E isso é muito legal porque vem dúvidas, vem questões colocadas pelos amigos, e aí eu até nem interfiro muito porque a gente já formou essa rede e o pessoal já, automaticamente, os próprios parceiros já dizem, não, usa isso, usa aquilo e tal. Isso é muito legal. Hilde Juan Júnior Às vezes eu me atrapalho como eu falei para vocês aqui, né? Manuel Mesquita, boa noite aqui de Fortaleza, Ceará. Ceará também é um estado que está aqui na minha lista, né? Marcinaria da Vigia, muito obrigado pela presença, conversamos até hoje, batemos um papo, olhando rapidinho no Instagram, muito legal pela tua presença aqui, tá? Boa noite, Alves. Ela pergunta, ela tem uma dúvida sobre como pintar a madeira de branco e não amarelar. Pois é, gente, eu vou sair pela tangente aqui, porque na verdade é assim, a gente não é especialista em pintura, o nosso foco mais é no sentido da restauração anticorista, ou seja, aquela restauração que recupera o móvel, traz o móvel para as suas características originais e normalmente a gente prefere sempre a madeira, porque nós temos móveis de 50 anos, 100 anos, 200 anos, que tem madeiras fantásticas e a gente sempre acha que passar uma tinta ou pintar acaba tirando exatamente a beleza e a característica da madeira. Então, assim, Nina Alves, a gente não pinta, tá? Mas eu acho que essa questão de amarelar tem muito a ver com a qualidade da tinta ou se tu passa algum produto em cima da tinta. Eu confesso, às vezes, eu já fiz algumas pinturas, não pinto, não é isso. E as que eu fiz, elas só amarelaram depois que eu passei o cera, eu passei selador ou passei alguma coisa em cima, né? Mas antes não. PV, o Marcinarista aqui conosco, o PV, o nosso parceiro, um dos nossos amigos e vizinho aqui, né? Nosso vizinho aqui em Porto Alegre, Marcinaria, Marcineiro Olima, Marcineiro Olima, Alisson Tati, PV Marcinaria, muito obrigado pela presença, meu amigo, um dos nomes, Paula Marcos também está aqui, o Leonardo Afonso. Tem tintas, o Leonardo Afonso está nos explicando lá, é um dos especialistas, tem tintas no mercado que tem a capacidade de não amarelar. Certo, Nina? Então, o Leonardo Afonso está dizendo lá que existem essas tintas. É mais ou menos o que eu falei, a gente tem que procurar. Eu não sou especialista, eu não vou te dar um palpite sobre marca porque não vou errar. PV, Marcinaria, saudações, mestre, obrigado igualmente. Paulo Carpinteiro, Buenas noches, abraço desde Carpinteria, San Jorge, Canelones, Uruguai. Falei, o pessoal sempre se apresenta aqui. E mais, o Uruguai é nosso vizinho aqui, no Rio de Janeiro. Agora está conosco o Laurindo Bastos, que vem de Leiria, Portugal. Está nos dando boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Agora atravessamos o Atlético, agora ninguém mais nos segura, né? Agora se vamos, se não vamos lá para aquela região lá com flagada, a gente vai ver aqueles móveis destruídos, não vai dar certo. Mas enfim, muito obrigado, Laurindo Bastos, pela presença. Adelina Xavier, tem um aparador de madeira de demolição bem antigo e a parte de cima escureceu. Pois é, tem duas soluções, tá? Você tem que observar bem exatamente por que aconteceu isso. mas eu acho que uma demão de lixa bem legal, bem cuidada, lixa manual, tu consegue tirar. É possível também tu usar um removerador. Passa um pouco de removedor, retira com espátula. A gente tem várias aulas, vários conteúdos que vai perceber exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu ali, por que tem escurecer. Às vezes é do próprio uso, né? Porque a madeira embora ela já seja uma material entre aspas morta, à medida do possível, à medida que passa o tempo, a madeira vai envelhecendo, ela vai ficando mais escura. Então, pode ser isso. E normalmente a parte de cima é aquela parte que a gente mexe mais, passa a mão, enfim, passa coisas ali, né? Então, acho que é isso. Berenice Arnault, quero tirar a tinta de um armário que gostaria de deixar na madeira e cor natural. O que posso passar na madeira depois de lixada? Queria que ficasse como se tivesse só cera. Berenice, se tu quer que ela fique como se ela tivesse só cera, usa na cera. Ah, é óbvio? Não, não é óbvio. É que tem o seguinte, existem alguns produtos em marcenaria que alteram um pouquinho a cor. Algum tipo de óleo, estou falando aqui na presença do Leonardo Afonso, que é especialista, alguns tipos de óleo dão uma leve escurecida. O próprio selador, dependendo do tipo de madeira, escurece. E assim por diante. Isso não é ruim, certo? Não é escurece, escurece, ele puxa o tom. Na verdade, tanto o selador, que é uma coisa que a gente gosta da conta, a cera, ela dá uma característica para a madeira, principalmente as madeiras claras, as escuras de certo modo também, como se a gente tivesse passado um pano úmido. Ou seja, ela deixa com um aspecto umedecido. Então assim, Berenice, retire esse material e testa uma cera. Se tu quiser, entra em contato com a gente, nós estamos produzindo assim de maneira muito lentamente algumas ceras ou procura o Leonardo Afonso. O Leonardo Afonso tem ceras para acabamentos fantásticas. São ceras naturais com produtos de alta competência do ponto de vista da sua utilização. Isso é fundamental na hora de a gente usar. O produto, quanto melhor o serviço vai ficar melhor. Isso é importante. então é isso, Berenice. Josué Luiz Alvin, está aqui conosco. Móveis antigos que foram confeccionados com algumas partes com lâminas de madeira. Significaria que o nível seria de uma qualidade inferior? não. 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 A gente diria mais ou menos o compensado, compensado, aquelas lâminas que são, não tem nenhum aqui por perto, que são grudadas umas nas outras, que formam o compensado. É uma coisa muito antiga. Muito antiga. mas aqui entre nós a gente pode dizer que no Brasil, aí por volta dos anos 1950, o compensado começou a entrar no mobiliário. Por quê? Não é questões inferiores nem superiores. Porque num determinado momento as madeiras que são extraídas da floresta começaram a diminuir de tamanho. Porque as árvores começaram a diminuir. a exploração da floresta e as árvores começaram a diminuir. Então, se tu precisava fazer um tampo de mesa, por exemplo, de 60 centímetros de largura, nos anos 40, nos anos 30, tu conseguia uma tora de madeira de 60 e fazia outro tampo. Nos anos 50, já não se conseguia muito disso. Um dos exemplos é uma fábrica de imóveis que tinha Rio Negrinho em Santa Catarina, que é referência que temos de um mobiliário brasileiro. eles fabricaram o primeiro móvel e a cadeira era de compensado laminado. Foi a primeira vez que se usou no Brasil em larga escala a utilização do compensado. Não é a cadeira que eu estou sentado aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. É chamada cadeira Milium. Essa cadeira tinha o assento e o encosto de compensado laminado. então a necessidade que se tinha naquele momento e que se continua tendo até hoje é conseguir fazer, por exemplo, um móvel com um tampo de 60 centímetros. Pega duas tábuas de 30 e emenda. Só que não é só isso. A madeira maciça tem todo um trabalho. Ela tem toda uma modificação na sua estrutura, a sua troca com o meio ambiente de umidade muitas vezes que às vezes não é interessante a gente fazer determinados tampos por exemplo de madeira maciça. Então por aí surgiu os chamados placados. Compensado em primeiro lugar compensado é uma coisa que vem lá dos sarcófagos dos faraós. Já tinha tipos de compensado. E depois no mobiliário brasileiro final da década de 50 década de 60 que surgiram. Depois em meados da década de 60 anos de 65 67 por aí se começou a fabricar no Brasil um outro produto chamado Aglomerar. Fabricado por uma empresa chamada Plax Paraná que chamava os modulados Vogue que eram os móveis modulados que depois viraram essa indústria que é do MDF. Então tem toda essa história por trás disso aí, Nina que não é uma coisa ah, o meu móvel de compensado é inferior. Não, não é. Até porque muitos e muitos móveis eu citei móveis sim por exemplo eles eram padrão nisso eles fabricavam móveis com lâminas de embuia eles tinham muita embuia naquela região do Rio Negrenho ali em Santa Catarina eles exploravam o embuia mas nós temos móveis laminados de jacarandar muitos e muitos móveis de jacarandar na verdade a laminação é uma coisa muito antiga ela vem de uma época que se precisava fazer móveis finos na Europa por exemplo e não se conseguia madeira mais madeiras finas que eram muito caras o ébano por exemplo o ébano era uma madeira que vinha da África provavelmente seja a madeira mais cara do mundo junto com o jacarandar da Bahia essas madeiras elas vinham em pranchas por exemplo mais grossas e elas eram cortadas mais finas para colocar no móveis e quem fazia isso era um especialista em marcenaria chamado ebanista que era o sinônimo de marceneiro o marceneiro era aquela pessoa que fazia os móveis mais gústicos quem fazia o móvel de alto padrão na Europa era o ebanista aquele cara que tinha o poder de ter boas madeiras e muitas vezes a laminação vem disso então nós temos móveis laminados de ruia nós temos de cedro nós temos de ouro nós temos de jacarandar são móveis caros e não significa que seja de qualidade inferior vídeos móveis simo que até hoje se encontra bifês se encontra mesas pouco tempo fiz a restauração de uma mesa móveis simo fantástica a laminação deles laminação de embunha e partes de jacarandar então assim não quer dizer que o móvel por ser laminado ele é inferior ao outro não é é uma necessidade é um projeto de cada móvel tá certo bom Marcos Tesoto boa noite Juan olá estas terras são encontradas em material de construção normalmente não você tem que procurar em empresas que trabalham para marcenaria não vou citar exemplo vou citar só o nosso parceiro que está aqui conosco o Leonardo Afonso entra aí na é o perfil aí do Leonardo Afonso entra ele compra as ceras dele que vai ficar bem servida são ceras especiais são ceras feitas com produtos que não vai químico não vai nada artificial uma cera feita com às vezes com óleo mineral às vezes com óleo de tung tem todo um outro trabalho por trás desse tipo de cera existem algumas empresas de renome inclusive nacional que vendem a gente não vai citar nomes até para evitar isso se tu quiser Celina entra em contato aí no nosso whatsapp durante a semana que eu te apresento alguns mas aqui a gente não pode nem tem autorização para ficar dando marcas é complicado certo Ricardo Zulato qual é melhor laminado ou MDF na verdade é assim embora o MDF venha da madeira é uma outra concepção o compensado laminado ele vinha hoje é um pouco difícil de encontrar mas ele vinha com lâminas de acabamento de alto padrão vinha com mogno vinha com cerejeira com jacarandá difícil de achar mas vinha em um determinado momento o MDF ele até isso como trabalhador da marcenaria eu tenho que fazer porque os MDFs não vêm laminados com lâminas naturais pelo menos que eu saiba nunca vi então eles vêm com uma coisa chamada melamina que é uma tinta um negócio que passa ali em cima que é aquela coisa um tipo de plástico então são produtos bem diferentes então não dá para a gente misturar o MDF tem a sua aplicação tem o seu caminho tem a sua estrutura tem a sua cadeia de produção a marcenaria que nós estamos tratando aqui que é a marcenaria da restauração a marcenaria que alguns chamam de marcenaria fina eu chamo de marcenaria tradicional é aquela marcenaria da madeira maciça do encaixe das técnicas de marcenaria que já vem de séculos é mais a marcenaria autoral ou seja aquela marcenaria que tu sabe que tu vai pagar mais caro pelo móvel porque ele está sendo produzido por um marcenario que é praticamente um artista na sua profissão então é diferente de tu comprar um móvel na loja existem lojas que vendem grandes móveis de marcenaria mas esse móvel de MDF móvel modulado enfim que tem uma outra utilidade tem um outro foco existem algumas partes da casa que até é muito comum se encontrar um móvel de MDF como a cozinha banheiro enfim mas aí uma outra discussão muito difícil pra gente fazer assim nessa nossa conversa informal aqui Celina Pereira entendi obrigado então tá bom eu me perdi um pouco aqui no pessoal que estava conosco aqui Dias Rondinelli Paulo Massafera Silva Pinto Júnior Moisés Cardoso Elimendo vou terminar aqui Clau Henrique Aroeira o cara tem nome de uma madeira bem interessante madeira velha sustentável Margas Margas Oliveira Neto Euler MBL Marcenaria Arte Impalete Manuel Rezende Arte Impalete opa obrigado pela presença Ayrton Dornelas Feitas Everildo Barbosa Boa noite a todos Marta Marta Interessante Everildo Barbosa enviou a solicitação para participar infelizmente meu parceiro a gente não tem condições de participação de terceiros porque a gente está em dois ambientes né estamos aqui no Instagram estamos aqui no YouTube então não temos como fazer essa alguém tinha me perguntado aqui deixa eu voltar um pouquinho aqui alguém tinha falado aqui gostaria de participar do grupo eu não entendi bem se ela queria participar do grupo do WhatsApp que a gente citou na verdade assim gente esse grupo do WhatsApp é um grupo fechado para os parceiros e amigos que fizerem o curso então quem tiver interesse em fazer o curso entra lá vai participar desse grupo até enquanto o grupo existir certo Gabriela Marco Aurélio Daniel Daniel Luiz Santos vamos ver mais aqui Marco Aurélio também está aqui conosco vamos ver aqui com o pessoal que está aqui o Zenildo Rodrigues falando em laminação de compensado Marcos Tesouro falando em laminação de compensados para colagem de grandes áreas qual a melhor cola é assim qual é qual é a grande questão da colagem da lana normalmente é quase que unânime a seguinte questão a laminação principalmente da grande área ela tem que ser feita com a cola de contato por quê? porque a cola branca cola PVA ela exige que tu faça uma coisa passa a cola coloca as duas peças juntas e tu precisa fazer pressão para que essa cola permaneça ali e às vezes tu não tem existe uma prensa que muitas marcenarias marcenarias mais antigas tinham de madeira com várias várias superfícies ali que faziam a prensa quase como fabricar um compensado era uma coisa muito assim então tu pode colocar aí sim tu pode usar a cola branca ou ainda a cola ureia formol que é um outro tipo de cola mais para esse tipo de 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 trabalho é então assim ó quanto maior a área mais necessidade tu tem de fazer uma coisa rápida tu não consegue deixar prensado por exemplo porque às vezes tu não tem essa prensa então tu usa a cola de contato existe uma técnica eu aqui chamo técnica dos sarrafinhos eu já tenho visto aí várias pessoas mostrando isso achei muito legal que a gente coloca a lâmina depois de montar o painel toda a a grande área as grandes áreas para a lâminação é sempre um problema tá mas tem que a gente tem que praticar tá mas é a cola de contato a cola branca só se tu tiver como prensar tá o Marcos o Everido Barbosa existe uma técnica para restauração de lâminas de madeira sem a retirada total não sei se ele tá pretendendo a Gabriela Gabriela eu quero fazer o curso então assim muito obrigado vai aí no aqui embaixo tem um link tá fixado aqui no Instagram clica ali tu vai pra uma página faz a tua reserva de vagas até o dia 30 se eu fizer a tua reserva de vaga tu ganha desconto de 10% depois do dia 30 continua as inscrições e tal mas aí vai ser o preço cheio tá não vai ter desconto faz lá a tua prescrição a partir do dia 1º a gente te orienta tu vai lá entra lá na plataforma faz a tua matrícula e vai ser muito bem-vindo e vamos trocar uma ideia e fazer uma trajetória muito legal os nossos cursos tem sido assim uma troca de ideias fantásticas então seja bem-vindo aí Gabriela essa questão que tu colocas que existe uma técnica não sei se tu tá perguntando ou se tu tá filmando existe sim é possível tu fazer enxerto em lâminas esse é um dos temas inclusive do nosso curso às vezes tu tem só um cantinho quebrado é possível tu fazer enxer é possível também às vezes trocar partes grandes no tampo de mesa só que aí tem que cortar vai ter que emendar fazer uma série de coisas mas é possível sem retirar tá Marcenaria do Bosque está conosco muito obrigado Madeiras Dec Baron boa noite mestre muito obrigado pela presença Celusfi Marcel Martins Toninho Vilas Boas Padre Gustavo Gabriela não sei se você já assistiu em algum vídeo mas vou perguntar quando você descobriu que amava sua profissão vou contar essa história sempre o meu pai tinha uma lenheira meu pai veio do interior ele montou uma lenheira no fundo do pátio do casa que era no meu avô depois ele é comprou um terreno e tal fez um galpão enorme e atrás do galpão ele comprou a casa então nessa época já tinha serra elétrica e tal então o pai fazia a feira de manhã ia pra feira pegava as encomendas das cargas de lenha tinha uma carroça naquela época eu era bebê e ele entregava então durante o dia ia lá pegava as encomendas durante o dia ele ia lá e entregava as cargas de lenha e o interessante é que eu me lembro da minha casa sempre com pó pó de madeira então pra mim assim ó pó de madeira e cheiro de madeira sendo serrada cada madeira tem o seu cheiro característico as madeiras que são mais doces cabriúvo por exemplo tem um perfume fantástico um tipo de canela por exemplo tem um cheiro horroroso às vezes a minha me fazia e estão serrando canela ou seja lá na frente a gente estava sentindo o cheiro da serra ali e aí assim ó eu sempre gostei muito de mexer nas coisas né a gente era de poucos recursos então a gente não colocava nada fora tinha um roupeiro velho a gente ia reformar uma estante e aí eu queria ser técnico eu queria fazer eletricidade aí eu fui na época tinha um negócio cruel com as crianças uma das coisas mais cruéis da história do Brasil com as crianças que era um negócio chamado exame de admissão talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar disso quando a gente eram cinco anos no primário quatro anos no ginásio e depois três anos no científico era assim que era organizado o ensino na época quando a gente estava com onze anos mais ou menos dez onze anos doze anos a gente ia sair do primário para o ginásio que era os quatro anos ali a gente ia fazer uma prova uma prova chamada exame de admissão era matemática portuguesa e ciências eram três provas era como se fosse um vestibular era muito pior que um vestibular porque eram crianças de onze anos doze anos submetido aquela pressão terrível não passa o exame de admissão não vai para a escola não passou vai ficar um ano parado esperando o próximo exame de admissão para poder entrar na escola e eu queria fazer eletricidade aí eu me candidatei porque tal era a loucura que as crianças eram submetidas essa pressão que eu me candidatei em três colégios em Santa Maria o Silão Rosa o Maria Rocha e o Manuel Ribos que eram os colégios de referência os colégios públicos públicos de referência em Santa Maria os melhores colégios que tinha e eu passei nesse exame de admissão eu escolhi o Silão Rosa porque eu queria aprender eletricidade aí no primeiro dia de aula na primeira semana de aula era feito um sorteio entre todos os alunos para ver quem ficava com eletricidade tinha eletricidade e marcenaria para os rapazes tinha para as moças corte e costura bordado, crochê quer dizer não me culpem não me atirem pedra mas era assim era assim anos antes dos anos 60 antes dos anos 70 era assim era dividido e aí o que que acontece eu fui sorteado para marcenaria claro eu fui sorteado para marcenaria e aí assim Gabriela isso me acompanhou a minha vida inteira então eu tinha 14 anos e eu aprendi lá no Silão Rosa aprendi as técnicas básicas de marcenaria coisas que eu uso até hoje aprendi as espigas aprendi a cortar aprendi a lixar aprendi a moldar um nóvel e eu vou dizer para vocês o seguinte não parei mais a minha vida inteira aí depois num certo tempo de vida eu acabei procurando marcenaria de amigos e fui aprendendo fui aprendendo até que eu vim embora para Porto Alegre por questões profissionais para cá e montamos aqui este espaço aqui no nosso de Porto Alegre chamado Madeira Prima nós já estamos aqui há alguns anos praticamente quase 20 anos estamos aqui mais recentemente com as parcerias aqui da Paula agora da Carla que a gente tem feito então esse trabalho focado especificamente para a restauração e desde 2019 dia 1º de janeiro nós temos o nosso canal Madeira Prima que é uma das coisas assim que é uma das nossas paixões porque nós estamos em 3 anos chegando a quase 100 mil parceiros lá no canal aqui no Instagram nós estamos já chegando a praticamente 9 mil então assim ó essa troca que a gente faz aqui hoje que a gente faz os nossos programas lá que é no YouTube aqui no YouTube e as visitas que as pessoas nos fazem os nossos cursos eu dei aula durante muito tempo num espaço aqui de Porto Alegre chamado Confraria da Madeira com a pandemia a confraria acabou fechando e a gente ficou com o nosso espaço aqui que é esse espaço que vocês estão vendo aqui quem quiser aqui no YouTube tem um programa ali na capa entra ali e você vai conhecer um pouco do nosso espaço é uma coisa bem simples é um galpão e tal mas a gente desenvolve aqui um trabalho com muito carinho com muita muita honra desse nosso espaço aqui certo Gabriela então na verdade assim ó eu acho que eu já nasci com esse negócio já nasci com esse cheiro de madeira e tal e é uma das coisas assim ó a marcenaria ela te exige concentração ela te exige habilidade manual que tu vai adquirindo não quer dizer que tu ah eu não tenho habilidade no bom poder não adquirindo e tem uma coisa assim extremamente terapêutica aliás os nossos parceiros aí o Marcegão que esteve aqui há pouco o Leonardo Afonso o Matias tem um programa chamado marcenaria terapêutica porque realmente é terapêutico tem certas atividades na marcenaria que equivalem a uma sessão de terapia como exemplo lixar e usar a grosa são duas são duas atividades assim fantásticas tu fica ali fazendo moldando um pezinho com uma grosa e quando tu vê passa o dia realmente é fantástico bom me estendi um pouco mas desculpe aí gente Artes Cláudia Pind22 Gilson Luiz de Pimentel Breno Oliveira Marco Aurélio tem uma penteadeira com espelho e está sem lascas o único problema é que ficou muito tempo guardada o que eu posso fazer para dar vida a ela mas sem tirar a originalidade se é a parte de madeira retire o acabamento antigo e faz um acabamento novo se tiver problemas no teu espelho é possível fazer uma retificação do teu espelho aí tu tem que procurar uma empresa especializada não sei qual é a tua região mas se é uma parte de madeira não tem problema não que tenha ficado guardado retire o espelho fora deixa só a moldura do espelho retire o acabamento preferencialmente usando removedor para não ofender a parte da madeira da tua moldura e a partir daí tu faz um novo acabamento a gente tem uma série de programas aqui no canal que a gente dá todas essas dicas aí se precisar fala com a gente aí que a gente ajuda sem problema nenhum é exame de admissão dá até medo José Luiz dá até medo de lembrar verdade é verdade era uma coisa é uma crueldade é uma crueldade e o José Luiz quem não passar seria para o particular que era muito ruim isso é uma coisa fantástica fantástica me permitam divagar um pouquinho aqui os melhores colégios anos 70 eram os colégios públicos eram os colégios públicos os colégios particulares vou dizer uma coisa horrorosa aqui gente mas era o sentimento o colégio particular era muitas vezes o colégio que as pessoas que não queriam estudar iam porque tinha uma fama não é verdade isso mas existia muito essa coisa ah não o pai do fulano é rico então ele vai para o colégio particular ele paga lá ele vai passar porque na escola pública ele não passa tinha esse sentimento o orgulho que ele tinha de estudar numa escola pública aqui mesmo em Porto Alegre nós temos escolas públicas eu vou citar um o Júlio Castiles o Julinho chamado Julinho aqui em Porto Alegre que escritores governadores senadores deputados não por isso experiências fantásticas com lideranças aqui da cidade que foram prefeitos enfim passaram pelo Julinho vejam vocês o seguinte a escola pública era a referência a escola privada era para aqueles que não tinham competência para passar na escola pública bem como disse o nosso amigo aqui José Luiz e é verdade e é verdade vejam o ponto de diversão que a gente passou hoje por exemplo as pessoas não querem não o ensino de qualidade está na escola particular não foi assim não foi sempre assim muito bem o Percy diz que lembra bem é verdade é verdade Celina obrigado pelas pelas palavras elogiosas o Fábio diz obrigado pelo conhecimento e não nos passa na verdade é o seguinte gente eu não passo a gente disponibiliza a nossa experiência então a gente fala olha a gente faz assim e a gente tem muito cuidado como nos nossos cursos nesses nossos relacionamentos assim de não de não impor soluções tudo isso que eu falo aqui eu digo é assim eu estou dizendo é assim que a gente faz é assim que a gente faz aqui a gente faz assim ah mas eu faço diferente ótimo eu conheci muitas pessoas que faziam diferentes a coisa que a gente fazia por um lado eles faziam por outro e nós chegávamos na mesma solução é óbvio que existem algumas técnicas existem algumas práticas que elas são seculares elas têm milhares de anos então a gente até pode inventar uma diferente né pode pode inventar bom os caras com milhares de anos eles fazem assim mas eu vou fazer diferente vou fazer melhor bom que legal que a gente pode mas a gente não impõe a gente apresenta olha nós fazemos assim tudo que a gente mostra nos nossos programas e agora a gente está fazendo uma série numa cristaleira aplicando uma série de técnicas na prática da cristaleira pra todo mundo ver como é que funciona tudo aquilo que a gente faz a gente já fez na prática a gente não está inventando uma história a gente está dizendo ó isso aqui a gente faz assim não quer dizer que seja a realidade né muito obrigado então Marcelo Gavarini então essa questão aí Fábio de passar de ensinar então não é assim é uma troca sempre é uma troca sempre é uma troca Celina Pereira muito obrigado talvez tem mais gente aqui Alessandro 13 Dani Fardo Gabriela obrigado por me responder não estamos aqui para isso minha apresenta a gente está sempre é trocando essa ideia Mauro Corsos está aqui conosco muito obrigado pela presença boa noite a todos está dizendo que Mauro Mauro nos presenteou é uma ocasião com uma antiga letrola aquela de família está aqui guardada a gente vai restaurar um dia a gente mostra né Marco Aurélio está nos agradecendo aqui a gente que agradece Lê Joelson vocês me atrapalham aqui eu queria pedir mais uma coisa sobre o mercado feminino você acha que hoje nós mulheres temos mais chance de trabalhar com móveis e marcenaria bom eu não acho eu tenho certeza é aqui na nossa marcenaria hoje trabalho eu meu filho que também passa por aqui e nós temos duas pessoas que tocam de fato essa marcenaria que é a Paula no início da live se apresentou aqui vocês conhecem está lá nos nossos programas e recentemente está conosco aqui a casa eu já tive várias parceiras mulheres na marcenaria e as mulheres têm certas características é claro que existe uma dificuldade natural mas também não é nenhum empecilho de às vezes ter que manusear uma madeira com 20 por 20 com 2 metros de comprimento e eu por exemplo já peço ajuda então para as mulheres que às vezes têm uma complexão física mais fraca têm dificuldade de fazer esse trabalho mais pesado isso não é só para as mulheres para mim também é eu já refugo certas coisas e certos tipos de trabalho que eu já não consigo fazer mesmo desenvoltura porque afinal de contas eu já tenho uma certa idade então na verdade Gabriela o que interessa não é o sexo da pessoa o que interessa é a competência competência então assim se tu quer ser uma profissional seja de que área for te qualifica estou dizendo isso não para ti desculpe estou falando para todos nós se eu quiser ser um profissional seja na área que for eu tenho que me qualificar fazer curso praticar ouvir as pessoas que sabem mais que eu aprender e eu uso uma frase há muito tempo que é assim perguntem as coisas para as pessoas eu aprendi muito eu diria assim 40, 50% do que eu sei mas também eu aprendi perguntando ia nas marcenarias perguntava e eu digo uma frase sempre gente do bem ensina chegar numa pessoa perguntar como é que faz isso e a pessoa diz ah não posso contar porque isso tem um segredo vai embora vai embora deixa porque isso aí não serve entendeu porque as pessoas do bem vão ensinar eu não tenho problema todas as pessoas que chegarem aqui nesse espaço virtual chegarem aqui na oficina perguntar como é que tu faz isso eu vou dizer faz assim assim eu faço assim eu ensino não tem problema nenhum com isso ah mas vai ser concorrente mas que concorrente todo mundo tem o direito de aprender é com a educação é com o aprendizado que a gente se qualifica então minha amiga Gabriel a qualificação é o que manda não é o sexo não é o sexo não é o tamanho não é a força entendeu claro se a gente está jovem forte e tal tá bem melhor eu estou mais velho e tal mais fraco mas o que que acontece cada um tem o seu momento né né e o meu momento é esse de passar de trocar essa ideia com vocês de tentar orientar em algum sentido então assim pode ter certeza tem uma história que eu não sei se é verdade que o Churchill que era o primeiro ministro inglês da segunda guerra logo depois da segunda guerra ele ficou famoso então as pessoas achavam que ele sabia tudo e aí um dia eu não sei se é verdade ou se é uma piada mas um dia um repórter uma repórter perguntou pra ele primeiro ministro tem uma pesquisa que diz que no ano 2000 que no ano 2000 era uma coisa né que no ano 2000 as mulheres vão mandar no mundo ele olhou e disse assim ainda ou seja já naquela época se reconhecia o poder dessa coisa da mão de obra da qualificação do espaço social então Gabriel se tu tem interesse em ser marceneira seja bem vinda ao time vamos trabalhar vamos qualificar é isso bom Maurício abraço empoeirado a todos muito obrigado é isso aí o pó o pó do nosso trabalho Mauro Corso eu estudei sempre em escola pública mas os tempos eram outros é verdade é verdade mas Mauro mas ninguém me tira da cabeça que a qualificação da educação é a salvação do país e que não é possível que a gente não consiga ter uma educação de qualidade que tem que ser paga que tem que ser na escola paga escola pública desapareceu eu não vou me convencer disso talvez pela nossa história né Marcio a minha doeu fui escola pública também muitos dos nossos amigos aqui pelo que eu estou vendo aqui foram escolas públicas então assim ó não é milagre não tinha milagre tinha dedicação tinha um projeto e mais não digo né mas esse ano é um ano importante para isso até a eleição no final do ano não é a copa né a eleição é Lorenzi Cláudia muito obrigado aqui pela presença Ari Carpinterta que é eu fui na Malmelsula percebi que que tinha muitos homens e isso me deixou um pouco triste pois quero muito fazer parte desse time minha paixão desde os meus 12 anos e agora os 25 eu retornei existe isso tá Gabriela existe isso existe existe alguns espaços algumas profissões algumas situações em que os homens ainda estão em maioria tá mas você pode ver hoje nós temos diversas marceneiras no Brasil a Letícia lá do Estopalab é uma pessoa que eu posso citar existe aqui no Rio Grande do Sul várias amigas parceiras que trabalham em mercenaria então assim ainda é um espaço que tem predominância masculina por essas razões que eu te coloquei é um ambiente um pouco pesado quer dizer pó tem barulho quer dizer tem exige num determinado momento uma certa força física então por isso que ainda existe uma predominância masculina mas isso está com os dias contados bem-vindo Gabriela e vamos em frente vamos em frente que a gente vai chegar lá deixa eu só arrumar aqui gente que às vezes eu me atrapalho um pouquinho móvel sul tu foi na móvel sul se for aqui no Rio Grande do Sul nos procurem a gente vai ter o máximo prazer de conversar vai lá no nosso whatsapp manda mensagem que a gente conversa Igor Borges Larsen Júnior Marcenaria Josef Rodrigo Maffei Oficina HB Fernando Cirandeiro está nos seguindo começando muito obrigado Madeira Velha Sustentável Transbordar isso é maravilhoso muito obrigado vamos lá vamos em frente Moisés Lopes PH Art Designer Oficina HB Felipe Daniel tinha oficinas acho que ele está se referindo a escolas exatamente Wilson PV Marcenaria Valdênia Caracas grande marceneira muito boa lembrança muito boa lembrança lembrança do PV é uma outra figura marceneira do Brasil e tem muitas outras eu não vou me atrever a dizer aqui porque eu vou deixar algumas pessoas de fora mas a lembrança aqui do PV nosso parceiro aqui Valdênia Caracas que trabalha muito inclusive com coisas bem específicas com uso de paletes com reaproveitamento vale a pena conhecer Alexandre Luzi Rodrigues muito obrigado pela presença Celina Pereira eu também acho que a Celina é uma esteira eu aqui eu também Renata Amaral cheguei agora boa noite Buna já estamos a uma hora e dez aqui conversando e eu faço horas que eu não faço meu comercial Alexandre Luzi Rodrigues nosso parceiro muito obrigado pela presença já falei isso antes então gente só para nós fechar o nosso nosso bate-papo de hoje que nós já estamos com uma hora e dez de conversa aqui nós estamos com as nossas inscrições abertas para a pré-inscrição o nosso curso online de restauração de mortes bom ali aqui clique ali acesse lá faça suas para a inscrição o curso é barato pode ser lá em tantas vezes quer dizer não é por falta de dinheiro que vocês vão deixar de fazer e vai ser um prazer receber vocês aqui é o Maurício está dizendo aqui que meu primeiro contato com Madeira foi na escola pública nas aulas de educação artística por muitos trabalhos com madeira deliciosa lembrança exatamente é o primeiro trabalho de marcenaria que eu fiz na minha vida foi um porta-prato desse de potência na mesa em forma de porquinho eu tenho isso eu tenho essa minha lembrança cortado com aquelas serrinhas manuais então a gente começava com um manual e depois nos estágios superiores a gente ia chegar nas máquinas tinha serra tinha desempenadeira tinha copia tinha lixadeiras quer dizer era uma marcenaria bem montadinha lá no Silão Rosa né se alguém do Silão Rosa tiver nos ouvindo eu gostaria muito de lembrar dos professores de marcenaria do Silão Rosa dos anos 70 gostaria muito se alguém lembrar aí Adelina lembra da Pua assim agora tem Pua não agora tem Pua não não é que não é que tu lembre ele está presente sempre na marcenaria uma ferramenta que não saiu de modo uma marcenaria que nos dá muita segurança na hora de fazer o nosso tipo de furo a gente não abandona jamais Fábio Xavier boa noite professor na região viático não na nossa região aqui não tem muito difícil não é é mais mafine e tábuas também está aqui conosco é mais na região acho que São Paulo para cima aqui não a gente não encontra tá bom gente então para nós encerrar aqui o nosso bate-papo que está muito bom mas a gente tem que tocar o barco né temos que seguir adiante quem tiver interesse então no nosso curso está aqui o nosso link nós vamos fazer um curso em São Paulo também presencial estaremos lá a partir de abril nossa primeira aula é dia 30 então quem tiver interesse no nosso curso procure o Templo da Arte Centro Técnico Templo da Arte em São Paulo que para fazer as suas informações inscrições está aqui tudo com eles ficaria a noite inteira ouvir não mas não dá se a gente é sou filho Everino do Reverido Barbosa sou filho de carpinteiro passei a durar a marcenaria é é uma profissão e é um trabalho que nos dá muito prazer a gente poder fabricar um móvel mais simples que seja te dar assim toda te dar toda uma outra coisa né poder sentar numa cadeira que tu fez deitar na cama que tu fez usar o armário que tu tu dizer isso isso realmente tem uma importância assim na nossa história né Percy estava ótima live muito obrigado por si pela presença então gente as informações estão todas aqui nós vamos voltar na próxima quinta na nossa live nesse nosso bate-papo e quem quiser nos procurar nós estamos aí no Instagram estamos aqui no YouTube nós estamos no nosso WhatsApp tem o nosso site madeiraprima.com.br lá tem todas as nossas informações todas as nossas redes só entrar em contato com a gente tá é Marcinaria da Vigia está dizendo aqui é uma profissão maravilhosa entre lá no nosso site tem lá informações sobre os cursos tem uma lojinha onde a gente tem alguns produtos bem legais é temos insumos para a Marcinaria temos algumas ferramentas e tal então gente muito boa noite muito obrigado pela presença de todos vocês e para encerrar o nosso conceito nós dizemos assim a nossa frase de encerramento se transformou num conceito um conceito numa concepção que a gente adotou aqui na Madeira Prima preserve seu móvel de madeira o futuro será mais verde obrigado gente boa noite que a gente vai ter vai ter que a gente